Olhou pra cima, olhou pra baixo, pra esquerda, pra direita, e foi meu parceiro, não tem como voltar atrás, por favor, vai, Holanda, 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 MC, MC, aí pessoal, beleza, aqui quem fala é o Coutinho aqui, e rapaziada, mano, no vídeo de hoje estou muito feliz, porque hoje a gente vai finalmente finalizar os dois eventos, cara, tanto o evento Ano Novo Lunar, tá rapaziada, que eu já tô aqui com uma pontuação, meio que já pra finalizar o evento, e também vamos tá finalizando o evento TOT, meu parceiro, já consegui os pontos suficientes pra tá zerando o evento, tá, inclusive ainda sobrou alguns pontos pra gente tentar a sorte, e vamos ver no que vai dar, meu amigo, tomara que a EA faça boa, rapaziada, olha o que a gente tem pra abrir aqui, meu parceiro, Simplesmente o pack 92 a 97, cara, sinceramente, a minha vontade era de garantir o cifre em Pong 94, porque é uma cartinha interessante, velho, muito top mesmo, mas pelo entretenimento, a gente vai abrir esse pacote 92 a 97 pra ver o que eu consigo ganhar, hein, imagina ver uma carta top, rapaziada, cê tá louco, Mas, vamos começar essa brincadeira, porque tem algumas novidades antes que eu queria mostrar pra vocês que chegaram, vamos zerar o evento Lunar, e depois a gente vai pro evento TOT. Primeiramente, a gente começa aqui com a novidade nas trocas, né, rapaziada, que novidade velha, podemos dizer, né, aquela novidade que todo mundo já sabe, que foi a troca de 96 a 97, tá, você pega ali 3 jogadores da TOT, 95, coloca aqui, e pode conseguir entre essas 5 cartinhas, E como é óbvio, né, rapaziada, como as cartas são negociáveis, tem que ser negociáveis, né, tá pedindo ali 95 negociável, essas aqui também são, e a queda deles está sendo brutal no mercado, olha o tanto de carta que tá sendo listada, né, 158 milhões, a tendência da queda é muito grande, Com essa cartinha do Cristiano Ronaldo, o Rubem Dias é pior ainda, ali tá com 700 ordens, a 68 milhões de coins, temos o Carlos Alberto, que é um dos melhores laterais direito do jogo, com 300 ordens também, Temos também o Haaland, que é um dos melhores atacantes, tranquilamente, com mais de 400 ordens, e finalizar o melhor meio campista do jogo, sendo um absurdo, com 108 ordens, cara, você tá louco, o mercado tá em queda total com essas cartas, por conta da troca, né, muita gente tá tentando fazer, tentar ganhar carta do Gullit, eu acho que é a que chama mais atenção, e a queda tá sendo brutal, beleza? Então tá aí, rapaziada, essas são as cartas que estão caindo, por conta dessa troca aqui, beleza? Vamos agora pro evento Ano Novo Lunar, porque aqui a gente tem uma brincadeira pra tá fazendo, que é finalmente finalizar este evento, né, vamos tá resgatando aqui primeiramente os pontos, que vai ajudar a gente a tá finalizando, Sinceramente, eu já peguei o que eu preciso, né, esses outros pontos aqui, vai ser pra tentar a sorte no pacote, né, e quem sabe a sorte vai acompanhar a gente e eu consiga algo de interessante, né? Cinco pontinhos aqui no envelope vermelho, show de bola, e mais 15 pontinhos aqui pelo pacote, né, rapaziada? Com isso a gente finaliza, e agora vamos pro presente do Ano Novo Lunar, tá? Vamos vindo aqui então, já tá pra finalizar, como vocês podem ver, eu estou já no jogador 90 a 97, e bora ver qual vai ser a carta que vamos ganhar nesse pacote, hein? Tomara que seja boa, EA, faz a boa pra gente nesse momento, manda um telão bom, EA Sports, Por favor, Brasileiro, mano, se for Brasileiro, eu fico maluco, velho, se for Brasileiro, eu fico maluco, vamos lá pro telão garantido do evento Brasil, Hum, italiano, zagueiro, não parece ser bom, velho, meu amigo, é o Arceb92, hein? Caraca, rapaziada, 13 milhões de coins, não sei se é negociável, Ah não, infelizmente não é uma carta negociável, mas tá bom, né, tentamos a sorte, não tivemos tanta sorte assim, mas vida que segue, beleza? Agora vamos estar gastando 2 mil joias pra estar avançando, sinceramente não vale a pena isso aqui, mas por conta de mandar aqui um jogador 90 a 97, é, vai valer a pena sim, né, podemos se dizer. Agora vamos então pra outro pacote desse aqui, tem chance de várias cartas interessantes, tomara que a EA faça a boa nesse momento, e manda aí um holandês ou Brasileiro, velho, se for Brasileiro, cê tá louco, mano? Nossa senhora, eu nem sei como que vai ser minha reação se for Brasileiro, hein, rapaziada? Vamos aqui pra mais um pack, tomara que seja Brasil, olha lá, hein, é do evento Brasil, Brasil! Um croata, MC, de um time totalmente nunca vi na minha vida, é o Rakitic 90, cara, é, não tivemos tanta sorte assim, né, rapaziada, no pacote, agora eu vou estar resgatando, mas querendo quando eu alcançar ali as 4 mil joias, né, infelizmente vai ser nisso aí que a gente vai finalizar essa parte, hein, rapaziada? Vamos estar resgatando um packzinho básico aqui pra ver o que vem? É, infelizmente não veio nada de interessante, mas a gente já imagina que esses packs são bem nerfados, né, eu vou estar abrindo porque é o que vai dar pra abrir com os pontos, já que eu meio que já finalizei o evento, só falta as 4 mil joias pra pegar o masquerano, e depois eu pego esse resto de joia aqui e também aquele ticket, beleza? Então o primeiro evento finalizado com sucesso, e agora vamos pro evento TOT finalizar este evento aqui, cara. Por enquanto não tirei nada de interessante da minha conta oficial, estou totalmente sem sorte, e bora tentar a sorte nesse pacote, cara. Não sei se eu vou nesse ou se eu vou em outro, mas vamos abrir nesse aqui mesmo, 7 vezes eu vou gastar 700 pontos da TOT, e bora ver se vai vir pelo menos um jogador, hein? Mano, pelo menos um telão, né, e não vamos ser mão de vaca, né? Poxa, velho, 7 pacotes, não vinha um telão, aí é brincadeira, hein? Vamos lá, rapaziada, quem sabe venha boa, telãozinho, hum, não é da TOT, cara, rapaz, MC do Everton, estou vendo que hoje não é meu dia de sorte, hein? Está complicado os pacotinhos, rapaziada, não consegui tirar nada de interessante, e isso é bem triste, mano, porque o próximo dos próximos pacotes que a gente vai estar abrindo é o pacote do TOT, mano. Para tirar um pouco da zica, cara, eu vou fazer umas trocas que não valem a pena, rapaziada, porque está muito triste essa situação, velho. Vamos colocar aqui 285, aqui a gente coloca, nossa, pior que pede 10, né? 1083 está complicado, hein? Acho que dá para comprar no mercado rapidinho, hein, rapaziada? Vamos comprar uns 1083 aqui rapidinho com vocês? Vamos vindo aqui, eu acho que meus jogadores, eu devo ter alguns 8.3 que está num preço legal, vamos ver aqui, ó, será que tem bastante cartas sendo listadas? Se bem que não está tendo, hein? Esse aqui é 8.2, não vale a pena, vamos estar tentando comprar aqui uns 8.3, rapaziada, para estar tentando a sorte naquele packzinho, estou com poucas coisas aqui, tentar comprar 7 rapidinho, e quando eu comprar, eu volto com vocês para tentar a sorte naquele pacote. Beleza, rapaziada, já foi comprado, então, 5 cartas aqui, né? Estou esperando apenas comprar essas duas últimas, e nem vai dar, então, vamos cancelar, pegar essas 5 cartas aqui mesmo, show de bola, ficamos ali com 500k de moedas, mas ida que segue, e bora fazer essa troca aqui, hein? Vamos adicionar rapidamente, está utilizando aqui cartas tranquilas, aqui também está utilizando cartas tranquilas, e dá para tentar a sorte, hein? Vamos ver o que a gente ganha, rapaziada, essa troca aqui parece que vai acabar, não sei, está ali 45 horas, mas vamos ver no que vai dar, hein? Será que veio um telãozinho? Vamos, e aí? Hum, mano, é muito triste isso aqui, cara, a gente nunca tira um telão interessante, hein? Vamos tentar aqui a sorte também, diariamente, a nossa troquinha de 80 a mais, pelo jeito, também está bem nerfada, né? Parece que a EA nerfou essa troca, hein, rapaziada? Só porque eu falei veio o ídolo, ó? Hum, será que é quem? O Larson? Não, não sei quem que é, o Broly? É o Broly, rapaziada, já era 87, também é bem fraquinho, pelo jeito dá para vender, né? Isso é um negócio bom, mas bem complicado também, hein? Acabou aqui a troca também, e agora chega a hora mais esperada por este momento, meu parceiro. É a hora que a EA vai fazer a boa, mano. Não tive um momento de sorte nesse tote, foi só a tristeza, e agora é a hora, EA. E aí, pelo amor de Deus, a nossa conta oficial já gastou tanto, tentou tanto, e você tem que fazer a boa neste momento, cara, eu queria muito resgatar o Frimpong, só que a gente vai pelo entretenimento na troca de Gero 92, ó. Clicado com sucesso nessa troca, e vamos ver no que vai dar. Vamos fazer com a nossa técnica de sempre, do olhar para cima, beleza? Então vamos lá, rapaziada, todo mundo comigo acompanha, faz o seguinte, olhou para cima, olhou para baixo, para a esquerda, para a direita, e foi, meu parceiro, não tem como voltar atrás, por favor, vai! Holanda, 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 MC, MC! Não, velho, meu Deus, não seja o 9-2. Cara, que decepção, velho, que decepção, cara! Você não queria o Frimpong, Koychek? Toma seu Frimpong! Cara do céu, velho! É, rapaziada, se você puder não arriscar a sorte, resgata a sua carta 9-4, mano, olha o que essa empresa faz, cara! Ai, meu amigo! Era óbvio, né, rapaziada? Eu já vim abrindo esse pack sabendo a chance de vir uma carta 9-2. Mas, mano, é decepcionante, querendo ou não, né? A gente joga um evento aí por bastante tempo, infelizmente, acaba não tendo sorte no pacote. Pelo menos tem um valor ali de 12 milhões de coins. Vou estar listando no mercado, porque é uma carta que eu não quero nem ver mais aqui. E bora lá, né, rapaziada? Ele é Kiger 9-2, né? Vamos estar pesquisando aqui com vocês. Vou estar vendendo esse Frimpong, se tiver como também, né? Meu amigo, não tem como vender essa lenda, cara! Olha o tanto de listagem, provavelmente é muita gente que zerou o evento também, tentou a sorte no 9-2 e ganhou o Frimpong. Ai, rapaziada, a gente tá triste junto, hein? Eu e mais 600 pessoas tristes por ganhar o Frimpong, né, rapaziada? Mas tá aí, né? Tentamos a sorte, foi decepcionante, o que a gente já imaginava. Infelizmente, é bem triste, dependendo dessa empresa. Porém, o nosso time ficou muito bom, cara, por conta desse Gullet, rapaziada. Nem mostrei pra vocês, mas eu já upei ele aqui pro nível 20, tá? Tá ali com 20, tem 3 níveis de classificação, a carta tá realmente fora do comum, cara. Olha aqui essas stats, realmente é absurda. E é o Gullet, né, rapaziada? É simplesmente um dos melhores jogadores do game, velho. Ele joga até de zagueiro, olha isso, mano. Você tá louco, a carta dele é fora do comum, rapaziada. Mas é isso, manos. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu, sinceramente, fiquei bem triste por ter aberto o PEC ali, que a gente demorou muito tempo pra tentar a sorte. Infelizmente, a EA mandou um 9-2, que nem dá pra vender. Mas a vida é isso, né? A gente tenta, tem tentativas. E, infelizmente, nem todas vão dar certo, beleza? É isso, manos. Deixa o likezão. Tamo junto. Muito valeu e fui!